O processo de corrigir é difícil tanto para o professor quanto para o aluno. Quando você vai fazer uma lição, você vai falar de itens, vai enumerar itens. E quando você vai fazer determinados tipos de perguntas, a gente está até estudando isso, né? Se é uma pergunta que você está esperando um sim ou não como resposta à sua entonação, ela vai subir. Se é uma pergunta mais aberta à sua entonação, ela vai cair. Numa lista seria, por exemplo, depois eu vou traduzir para que ele entendeu, Eu gosto de café, de suco, de leite e de pão. Numa lista em que você enumera os itens, no inglês é sabido de que você tem que subir a entonação quando você está enumerando e no último item cai a entonação. Essa coisa é só com estudo, só com constância, você com a disciplina, você vai chegar lá. Mas chega lá. Chega lá porque é a mesma coisa de você ir para uma academia. É só você trabalhar. O que é o inglês? O que é uma língua? É você trabalhar os músculos da sua face e o seu cérebro. Como é que você vai alcançar aquilo? Indo para a academia todos os dias. Vai chegar o momento que você atinge o platô, que o seu músculo não está crescendo, você não está ficando mais bombado. Aí você pensa, o que é que eu estou fazendo de errado? É a minha alimentação que está errada? Eu estou fazendo o exercício errado? Vou contratar um nutricionista? Vou contratar um personal também para me ajudar? Aí você contrata, você faz tudo direitinho, você começa a crescer, você começa a ver o resultado. É a mesma coisa para o inglês. Chegou uma hora que você não está mais com o número, que você não está mais para frente nem para trás, o que é que está acontecendo? Não estou estudando as estruturas formais. Estou precisando adquirir mais vocabulário. O meu sotaque está atrapalhando demais a minha comunicação. O povo não está me entendendo. O que eu posso fazer agora? Ah, melhorar a minha entonação. Como é que você melhora? Fazendo exercício na frente do espelho, praticando, falando, falando, falando. Não desistindo. E uma hora você vai chegar lá. Sim, sim. E uma outra questão é... Eu acho que entonação, no sentido de entonação, seria isso mesmo. E um ponto interessante que você mencionou agora é de procurar formas. E muitas pessoas pensam que sozinhos eles vão entender isso tudo e se analisar. Não é simples. Como é que eu vou saber que eu estou falando errado? Se eu já venho falando errado há muito tempo e ninguém me corrige. Como é que... Por isso que essa questão de estudar o inglês sozinho não é tão simples. A não ser que você seja super disciplinado, que você grave o que você fala, que você vai acessando. Porque, assim, na minha opinião, alguém precisa dar uma verificada. Acessar a sua escrita, o seu speaking. Só assim você consegue ver o nível de inglês para ver quais são os pontos e quais são os erros que você comete. Porque na nossa fala não é tão simples para acessar isso tudo sozinho. Sem ninguém vir e fazer uma avaliação. importante, bem polêmico, é a questão da reprodução dos sons vocálicos. Bem, como assim, produção? Como eu falei para vocês, existem pelo menos 20 sons vocálicos no inglês. Porque vamos... Não é que no inglês... É por isso que a maioria das pessoas fala. Poxa, o inglês é muito difícil. Você escreve de um jeito e fala de outro. Que coisa é essa? A gente vai falar dos vocálicos... Eu vou falar dos vocálicos, mas eu também vou dar um puxãozinho para a reprodução dos sons consonantais também. Para os encontros consonantais. Que também é um ponto de dificuldade. Só que eu coloquei dos vocálicos porque dos vocálicos é bem maior, né? Por exemplo, a gente tem a, e, i, o, u. Em inglês, Não é que agora toda palavra que você vê com a letra A você vai pronunciar em. Por exemplo, né? Uma palavra que a maioria de nós da nossa geração aprendeu errado foi a palavra maçã. Nos foi ensinado a ser falado eipo. E não é. É apol, no inglês britânico, é apol no inglês americano. Porque tem variação do inglês, né? Ah, mas por que então, Denise? Por que foi que isso aconteceu? Por quê? Quando a pessoa vê que a palavra é escrita com a letra A ela entendeu que como a letra A em inglês é E ela tem que falar eipo. Não é. No inglês tem álcool um dos, o principal som da vogal vai ser o próprio nome da vogal. Como no caso o A vai ser E. Só que existem variações que a gente chama de nickname sound. Que seria o quê? Um som de apelido. Um apelido. Que é o quê? Que são os sons secundários que aquela vogal vai fazer. É por isso que, por exemplo, em algumas palavras como a maçã eu vou falar apple, né? Mas, por exemplo, pra a palavra avental que começa com lá em inglês eu vou falar por exemplo A apron. Deixa eu pensar aqui em outras por exemplo a letra U em inglês se diz U é o som principal do U vai ser U por exemplo em university universidade universe universo mas algumas palavras por exemplo como uma palavra but né? Que é mas você vê que já o som do U não é mais U é U como por exemplo quando você vai falar aí por exemplo já muda na expressão resolver que em inglês é figure out você já vê que não é U vai ser U figure out eu tenho que estar atento a essa variaçãozinha e além disso tudo ainda tem as combinações dos sons vocálicos que são os ditongos você vai ter duas vogais e um som e quando esses encontros vocálicos tem encontros vocálicos diferentes com o mesmo som aí que o negócio fica como assim produção por exemplo a gente tem algumas combinações como por exemplo o o o e o quando você escreve a palavra casa você escreve vamos dizer assim ouse né h o u s só que você fala house porque o o e o o em inglês na verdade vai soar como ao house só que o o e o w ele também tem o som de ao como por exemplo na palavra vaca cal na palavra como how outros sons vocálicos por exemplo vamos ficar nisso porque tem muita coisa vamos falar agora dos dos consonantais os sons de maior dificuldade para os brasileiros o som eu diria de maior dificuldade para os brasileiros é o do TH porque na nossa língua não existe um som que a gente chama um som interdental que é o que você vai produzir o som colocando a sua língua no meio do seu dente geralmente isso acontece quando você nasce com uma condição que a língua presa que você fala sim a menos que você nasça com essa condição deixando claro que aqui não é nada pejorativo estou só trazendo a luz a questão a menos que você nasça com essa condição não é natural para o brasileiro produzir o som nessa região e dessa forma é por isso que o brasileiro ele vai aplicar a estrutura do português ele vai trazer qual é a letra do português qual é o sul do português mais parecido com o TH com a região que fica mais confortável para a gente veja bem você já prestou atenção que tem gente que ao invés de falar thank you fala thank you como se fosse a filha do banheiro como se fosse o S o S se você ver é quase a mesma coisa só que ao invés de você colocar a língua no meio do dente não existe em português qual é qual é a posição da sua da sua boca que é mais próxima essa então ao invés de falar por exemplo thought pensamento você vai falar sought sought só que sought é o passado do verbo seek vai ser procurei ou procurou aí nisso compromete o entendimento se você está falando com ou com um falante nativo de inglês ou com outra pessoa de outra nacionalidade e a língua comum de vocês é uma inglês e você não está conseguindo produzir aquele som vai ter um estranhamento não vai haver compreensão vai haver um comprometimento do entendimento da comunicação né isso também é muito interessante você pensar nisso fora que o th além desse tem outro segundo som que é que no português a gente como a gente não faz essa a gente não produz som nessa região a gente não fala qual é o som mais próximo é o da é por isso que ao invés de falar father mother brother o brasileiro tende a falar father mother ou brother ou o mesmo o artigo a ou o que é the house the dog fala the house the dog porque o som d d d d d é o mais próximo do v v v v v v esse seria o som o dígrafo né que é o encontro consonantal do inglês que o brasileiro tem mais dificuldade porque existem outros dígrafos outros encontros consonantais e trígrafos né que são três é consoantes seguidas nossa é e também existem tritongos que são três vogais seguidas como por exemplo um o vamos deixar isso aí porque senão vai ficar muito complicado nossa é muita coisinha é muita coisa pra aprender pra se observar pra prestar atenção pra estudar e é por isso que é importante como você comentou o planejamento e saber o porquê que quer estudar inglês se a gente não sabe o porquê que quer estudar inglês estudar só pra estudar tem que ter um motivo muito grande porque é uma demanda muito tempo e dedicação e às vezes aí a gente vê lá vários vídeos eu já vi vários vídeos aprende inglês em seis meses eu falei então assim é interessante você pontuar esses itens que tem muito mais do que isso muito mais do que isso muito mais por exemplo a gente quer por exemplo a gente vai falar a palavra a gente quer falar o passado do verbo correr que é run se escreve r-a-n só que a pessoa que tem dificuldade no r retroflexo que é esse run ela vai fazer o que? r no início da sílaba em português tem o som aspirado por exemplo cotisseria rabo né então o que que ele vai fazer? o brasileiro com dificuldade ao invés de falar ran I ran yesterday eu corri ontem ele vai falar I ran yesterday I ran ou então I ran yesterday que aí vai falar a palavra presunto na verdade né por exemplo outra coisa no português a gente não produz praticamente não produz se pronuncia o N no final das palavras a gente troca o som do N pelo N por exemplo também né algum antigamente o meu avô ele falava álbum até o a gente também troca o som de L se é um fenômeno fonético pelo som do U por que que eu tô falando isso? às vezes você vai em inglês você vai perguntar qual a soma do cálculo? what's the calculation the calculation's sum? ou what's the calculation seria a forma correta se você não enfatiza o M sum e você fala what's the calculation sum? a pessoa vai achar estranho qual é o filho do cálculo? então se você não pronuncia o M correto você tá falando ao invés de sum que é a soma filho um erro bem específico que a maioria também comete dos brasileiros é por exemplo I like them I like them eu gosto então ao invés de falar I like them eu gosto deles porque tá trocando de novo não tá enfatizando o som do M que lembrando no português a gente troca o som do M pelo N como em também e a gente quer fazer o mesmo com o inglês só que o som do M tem que ser enfatizado não é muita muita coisa e eu acredito que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas a terem mais consciência e ver quais passos e o que que eles podem estar estudando pra melhorar inglês e eu gostaria de finalizar agradecendo o seu tempo e a sua explicação e que podemos ajudar outras pessoas com esse vídeo muito muito obrigada eu que agradeço por ter me convidado espero ter ajudado pessoal tiverem alguma dúvida escrevam aí pra Mara ela vai me passar e eu ajudo vocês e eu vou colocar alguns links alguns links que a Denise me passa eu vou colocar os links pra poder ajudar vocês no seu no processo de conhecimento de estudar a língua tchauzinho parabéns pelo canal e pelo trabalho viu Mara um beijo e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto